Em agosto, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que gastou, chamado de resultado primário, ficou negativa em 20 bilhões e 300 milhões de reais. No acumulado do ano, o déficit das contas públicas chega a 71 bilhões e 400 milhões de reais. As contas do governo funcionam como orçamento de casa. Se uma família recebe 6 mil reais de salário, mas gasta 10 mil, a conta não vai fechar. E se essa família não tomar nenhuma medida, como cortar gastos e rever despesas, esse rombo vai aumentar ao longo do tempo, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. No caso do governo, a arrecadação nos oito primeiros meses do ano teve queda real de 6,7%, enquanto as despesas subiram 1,1%, também em termos reais, ou seja, descontada a inflação. A perspectiva do governo é fechar o ano com um déficit de 170 bilhões e meio de reais. O crescimento da despesa com a Previdência Social foi apontado como um dos principais fatores para essa conta estar no vermelho. No acumulado de janeiro a agosto, a Previdência gerou um déficit de 89 bilhões de reais, quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse rombo cresceu de forma acelerada nos últimos meses por conta da queda na arrecadação, do aumento do número de benefícios concedidos e da elevação do valor médio dos benefícios. A secretária do Tesouro Nacional defendeu a reforma da Previdência para garantir o futuro do sistema. O déficit da Previdência, no tamanho que ele está, ele revela um desequilíbrio contributivo dentro do sistema que nós precisamos solver ao longo do tempo justamente para defender a capacidade que esse sistema terá no futuro de cumprir com seus benefícios, cumprir com suas obrigações. Então acho que essa é a maior preocupação da sociedade brasileira, ter um sistema previdenciário, solvente e equilibrado para o futuro, para as próximas gerações. Acreditamos ser de extrema importância que possamos na sequência discutir uma reforma da Previdência no Brasil que seja capaz de atualizar as regras vigentes em função de uma questão estrutural demográfica do país.